Fica sempre um pouco de perfume Mas não se oferecem rosas Nas mãos que são externo de rosas Lá no corpo que se tem Mal que tem pelos ainda Enriquece o dor do amor Qual é a sua vida mais linda Para o próximo alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus Fica sempre um pouco de perfume Mas não se oferecem rosas Mas não se oferecem rosas Aos olhos de Deus Aos olhos de Deus E parecem rosas As onces Aos olhos de Deus Aos olhos de Deus Aos olhos de Deus Aos olhos de Deus